Pai do Senhor, irmãos, me ajude aqui, profeta, com o retorno aqui, só mais um pouquinho para mim, por favor, isso, louvar a Jesus por estar aqui com vocês, por mais esta oportunidade poder compartilhar com vocês uma reflexão da palavra de Deus ao coração da nossa igreja qual eu tenho um carinho muito grande e me sinto muito à vontade e digo a vocês que meu coração fica ansioso para estar aqui com vocês e compartilhar uma palavra com vocês, eu sei que esta igreja é uma igreja que ama a palavra do Senhor e tem como primazia a mensagem, Deus abençoe a vocês, aos líderes desta igreja que tem o meu carinho, o meu respeito, Deus abençoe, bom, aos amigos, pregadores que aqui estão, Deus abençoe a todos, tá, irmãos, eu quero compartilhar com vocês, quem trouxe a Bíblia e diga amém, quero compartilhar com vocês a gente aproveitar esse tempo, né, de graça que está sendo derramado sobre esse ambiente, abri a sua Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 14, eu estava conversando com o Felipe aqui agora, respeito de conhecimento, conhecer, né, falou um pouco da minha trajetória lá, estudando um pouco, hein, pastor Márcio, eu falei para ele, pastor Gui, ignorância, nunca combinou com o cristianismo, pode acreditar no que eu estou falando, a maior faculdade que é em Ravras, a maior faculdade do mundo, e a melhor, foi fundada por um pastor presbiteriano, como eu diz o mergulosa, então, dizer para todos vocês que estão aqui, estude mesmo, seja advogado, médico, juiz, promotor, não, né, pastor, profetizo que nesse lugar aqui, nessa casa, nessa igreja, haverá juízes, promotores, que a igreja precisa de poderes, executivo, legislativo e judiciário, esses três poderes, tem que estar aqui dentro, na nossa igreja, é o mesmo, aqui dentro, tem que estar tudo aqui, eu acredito que o que vai ter, aqui, nós construímos uma comunidade, e daí, o lugar que você mora, não define quem você vai ser, só se você deixar, hein, bora, Deus, amém, é só uma, compartilhar só uma ideia, né, que é sempre bom fazer isso, você achou aí, versículo 14, livro do Apocalipse, capítulo 3, verso de número 14, nós vamos direto ao verso de número 22, diz assim, e ao anjo da igreja que está em noviceia, escreve, isto diz o homem, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, eu sei as tuas obras, eu sei as tuas obras, que nem as frio nem quentes, tomara que foras frio ou quentes, olha que Deus está dizendo, tomara que foras frio ou quentes, meu Deus, escute isso aí, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te aí da minha boca, como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tem falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, aconselho-te que de mim compres ouro aprovado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos como coliro para que vejas, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, cego ou zeloso e arrependo-te, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e ele, e com ele se arei, e ele comigo, e ao que vencer, lhe concederei que se aceite, comigo no meu trono, assim como eu venci, me aceitei com meu pai no seu trono, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, amém! Irmãos, na verdade, talvez esse livro, o livro do Apocalipse, talvez tenha sido o livro mais difícil, e o livro menos lido pelos cristãos, devido à complexidade que existe dentro deste livro, Então algumas pessoas chegam até a abandonarem a leitura, o estudo, por não compreenderem as coisas que leem dentro deste livro, mas logo de início eu quero dizer para você que o livro do Apocalipse não é um livro de terror, não é um livro de medo, de pânico, de pavor, Na verdade, na verdade, fazendo um resumo aqui da minha fala, nessa introdução, o livro do Apocalipse foi escrito como um livro de esperança, um livro que despertava a fé, a esperança, a alegria, a perseverança das sete igrejas da província humana que estava na Ásia Menor. Então nunca tenha medo de ler, de estudar, de compreender as coisas que estão escritas dentro deste livro, porque na verdade, este livro foi escrito num tempo em que a igreja estava sofrendo uma grande perseguição, no período do ano 96, no período do ano 100, entre 95 e 100, a igreja estava sofrendo uma grande perseguição pelo Império Romano, quem dominava nesse tempo era o Imperador Domiciano, esse que queria também ser adorado, reverenciado, ser tido como Deus, e justamente a igreja, as sete igrejas da Ásia Menor, que não se prostrava, que não cedia ao sistema posto pelo Imperador, essa igreja, essas igrejas já estavam sofrendo uma grande perseguição, uma grande retaliação, uma grande opressão pelo Império, e pelo Imperador Domiciano. João, o fato de o apóstolo João estar dentro da ilha de Pátio, quando estou me ouvindo, diga bem, dentro da ilha de Pátio, é justamente porque as mensagens com que João pregava, contrariava aquilo que o Império pregava. O Império Romano pregava a adoração ao Imperador. João, juntamente com a comunidade joanina, as sete igrejas da Ásia Menor, decidiram não se dobrar, não ceder, não reverenciar. E todos aqueles que não fizessem tal coisa, eram levados cativos. E João é um preso político que está dentro da ilha de Pátio, porque as verdades das mensagens do João contrariavam todo o sistema implantado pelo Imperador Domiciano. Você não precisa ter medo de ler esse livro, porque esse livro, na grande maioria das falas de João, são falas simbólicas. O maior problema que nós temos em estudar o livro do Apóstolo João, no livro do Apocalipse, é que nós queremos literalizar tudo e acabamos ficando confuso e não chegando à conclusão do nosso estudo. Mas, na verdade, você precisa entender que João usa uma linguagem simbólica, metafórica, para proteger a comunidade joanina. João está dentro da ilha de Pátio, essa ilha que era uma ilha rochosa, essa ilha que, durante o tempo apostólico, se tornou abrigos para os piratas que vinham do mar. João estava dentro dessa ilha preso e ele precisava se comunicar com a comunidade joanina, lá na Ásia Menor. Por isso que ele usa algumas linguagens simbólicas, tipo como o 666, tipo como a besta. Você vê João falando de dez chifres. Isso aqui, para você saber melhor, precisa de um estudo muito aprofundado. Só que, para você entender resumidamente, quando João fala do 666, João está se referindo ao imperador romano, que queria ser tido como Deus. Por isso que ele fala do 666, porque o meia na Bíblia representa o número do homem. No livro do Gênesis, você sabe, o homem foi formado no sexto dia. No sétimo, Deus descansa, porque o sétimo é o número da perfeição, da plenitude. Então, quando João fala do 666, João está dizendo que, por mais que o imperador quisesse ser adorado como Deus, ele sempre seria homem. 666. Então, quando João usa essa linguagem, João usa para proteger a sua vida e para proteger a vida da comunidade joanina. Porque, vai que, no decorrer da trajetória da carta, algum adérito de Roma pega aquela carta, lê, compreende que João está chamando o império de besta, que o João está chamando o imperador de 666, que ele nem é Deus, coisa nenhuma, a comunidade joanina seria morta e João, possivelmente, também seria morto. Então, João usa essas linguagens simplesmente para precaver, para proteger, para resguardar e brindar tanto a sua vida quanto a vida da comunidade joanina. Então, logo dizendo, logo digo de passagem, que quando João usa essas falas, não é para você ter medo, não é para você ficar atemorizado, não, essas falas são falas simbólicas, metafóricas, simplesmente para João guardar, proteger a comunidade joanina. E uma dessas cartas que João escreve, foi direcionada à igreja de Laodiceia. Eu sei que, quando você ouviu, eu lendo sobre não és quente, nem frio, és morno e vomitar cheio da minha boca, eu sei que você já deve ter pensado, já vem uma pancada aí. A ideia de vomitar, a ideia de rejeitar, a ideia de repudiar, você já deve ter pensado, já vem logo uma pancada aí. Outra coisa que eu quero lhe falar, essa questão de quente ou frio, pelo menos aqui no estudo que eu fiz, dentro do livro do Apocalipse, não está relacionado com uma questão de culto e de comportamento de culto. Porque nós queremos qualificar a pessoa se ela é fria ou quente, não comportamento de culto. Se você pula muito, roda muito, sapateia muito, você diz, esse homem aí, essa mulher aí, é quente, é fogo puro, é fervoroso. Aí, quando você vê um irmão que dá outro tipo de adoração, mais calado, mais quietinho, derrama as lágrimas, aí você fala, é gelado, é frio. Mas isso aqui não tem nada a ver com comportamento de culto. Não, pastor, não tem nada a ver com comportamento de culto. Isso aqui, essa expressão quente ou frio, está relacionado, olha para cá, é relacionado com uma questão geográfica, mais do que geográfica, como a forma que a água chegava na cidade de Laodiceia. Essa questão de frio, quente e morno, esse processo de temperatura, está relacionado com a forma com que a água chegava na cidade de Laodiceia. Como assim, pastor? Primeiro, a cidade de Laodiceia foi fundada por Otchopo II em 261, 246. ele dá esse nome de Laodiceia a esta cidade em homenagem a sua esposa chamada Laodique. Essa cidade de Laodiceia ela ficava à beira do rio Lico entre duas cidades, entre a cidade de Eliápolis e a cidade de Colosso. A cidade de Colosso ficava a 9 km a sudeste da cidade de Laodiceia. A cidade de Eliápolis ficava a 8 km ao norte da cidade de Laodiceia. Essas três cidades ficavam à beira no limiar do rio Lico e juntas as três formavam uma tria de um triângulo de poder e de riqueza. Por quê? Porque existiam pontos importantes estradas que ligavam a cidade de Laodiceia a pontos importantes da Ásia menor que ajudavam a cidade de Laodiceia no processo de comercialização de ir e de vir. E isso fez com que Laodiceia crescesse pujantemente. E outra coisa, dentro da cidade de Laodiceia existia bancos. A cidade de Laodiceia, segundo Cícero, tinha um dos comércios mais prósperos. Era a cidade de Laodiceia. Cícero afirma isso. Ao ponto de se tornar uma cidade bancária por tanto movimento de dinheiro que ela fazia. Por quê? Na cidade de Laodiceia se vendia tecidos. Tecidos. Você sabe que a cidade de Laodiceia tinha fábrica de tecidos. E existia um tecido que pregadores ali sabem que é o tecido negro, que era muito caro e muito raro. Só se tinha lá. Então, na venda, na compra, na negociação, ela teve um boom no seu comércio. Então, movimenta-se muito dinheiro ao ponto de se tornar uma cidade bancária que movimentava muito dinheiro. Alguns historiadores chegam a dizer que movimentava-se ouro, movimentava-se prata. Essa era a cidade de Laodiceia. Era muito rica, muito próspera. E tem mais. Dentro da cidade de Laodiceia tinha uma faculdade que as pessoas iam para se formar lá. uma faculdade de oftalmologia que ajudava no tratamento das vistas. As pessoas que precisavam se tratar recebiam um colírio que só tinha lá. Ela ajudava no processo de recuperação da visão das pessoas. Além das pessoas serem curadas na cidade de Laodiceia, essas pessoas também estudavam e se formavam dentro da cidade de Laodiceia. Bastante, o que o senhor está dizendo nisso? Eu estou dizendo para você que a cidade de Laodiceia tinha todos esses adjetivos que lhe tornavam uma cidade próspera, forte, forte politicamente, forte comercialmente, forte culturamente e religiosamente. Por quê? Porque todos esses adjetivos tornavam ela essa cidade grande, tão grande que em Apocalipse 13 e 17 ela bate no peito e fala rico eu sou e não tenho falta de nada. Ela se achava autossuficiente, não dependia de ninguém para nada. Só que Laodiceia tinha um ponto negativo de suma importância. Que ponto é esse, pastor? Laodiceia tinha problema de água. Não tinha água na cidade de Laodiceia. E de onde que vinha a água da cidade de Laodiceia? Como eu disse para você, vou repetir, ela está entre duas cidades, cidade de Colosso e a cidade de Eliápolis. As águas de Laodiceia vinham da cidade de Eliápolis, vinham de lá. Só que a cidade de Eliápolis, as águas de Eliápolis, as fontes de Eliápolis, elas foram de estermais, de águas quentes. Alguns historiadores chegam a afirmar que as águas de Laodiceia chegavam a 80 graus. Olha como ela era quente. Olha isso aqui, como ela era quente. Então, olha para cá. Quando Deus fala antes que fosse quente para a cidade de Laodiceia, é porque a água que vinha de Eliápolis, ela vinha quente. Eu não sei se alguém aqui já foi à cidade ao estado de Goiás e chegou a ir em Caldas Novas. Mas em Caldas Novas, as águas de Caldas Novas são quentes também. Águas termais. Existem resortes lá. Existem pessoas que vão para lá para passar férias. E não só isso. Existem pessoas que fazem tratamentos. Por quê? Porque a água quente, pastor, tem uma capacidade de curar. Alguém que joga a bola aqui vai entender o que eu estou dizendo. Quando você sofre uma luxação, uma pancada, uma luxação, automaticamente você faz a compresa de água quente com água gelada. Por quê? A água quente tem a capacidade de cura. Tem a capacidade de diminuir a luxação. como Deus fala para a Laodiceia. Antes fosse quente. O que Deus está dizendo para ela é simples. Você quente tem a capacidade de curar. Quente você cura. Você cura. Só que olha aqui. As águas que vinham de lá vinham por tubos de água. E conforme ela vinha descendo, 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 ela só foi um processo de estreamento. Ela chegava aqui no meio, na Laodiceia, não chegava quente. Ela chegava morna. Deus, quando fala com a Laodiceia, Ele está usando a temperatura da água que chegava na cidade da Laodiceia para entregar uma mensagem para ela. Ele está dizendo assim como a água que chega até você está morna, está sim a sua vida espiritual para comigo. Deus usa a água para entregar uma mensagem para a Laodiceia. Ela chegava aqui morna e quando ela passava, chegava aqui em Colosso gelada, chegava fria. Só que Deus fala quente e fria. E qual a importância da água fria? Ou seja, chegou depois de um sol de meio dia em casa. A primeira coisa que você faz, você abre a geladeira e pega aquela garrafa de vidro que está suando, de tão geladinha que agora dá. Você toma água e automaticamente a água sacia a sua seite. Ou seja, primeira coisa que Deus está dizendo, você fria tem a capacidade de saciar cedo. Você já tomou banho quatro horas da manhã, todo mundo acorda com a cama nas costas, acorda com a cama nas costas, toma um banho de água gelada, na hora ela desperta, você desperta na hora. Por quê? Porque a água fria tem a capacidade de despertar. Ou seja, como Deus fala para a Laodiceia, antes fosse quente, antes fosse fria, Deus está dizendo, porque você quente, você tinha uma utilidade, qual utilidade? Você curava. Você fria e tinha outra qualidade, não é validade? Você saciava a sede e despertava. Só que você não tem uma coisa e nem outra. Você curava. o meu problema com você é que você perdeu a utilidade. Olha o que Deus está dizendo para a Laodiceia. O que Deus está dizendo para a Laodiceia é simples, você perdeu a capacidade de curar. Você está deixando de curar para a ferida. Você está deixando de curar para machucar. Oh, aleluia! Eu acredito que Deus está falando com alguém aqui essa noite. Você saiu do nível do inútil para o inútil. Ele está falando com alguém aqui essa noite. O recado é tudo que serve. Volta a ser útil. Oh, glória a Deus. Eu vou repetir porque essa ela tem gente que se finge absurdo. O recado de Deus para alguém essa noite é volta a ser útil. Volta a cantar. Volta a orar. Volta a pregar. Volta a jejuar. Volta a sublimute. Volta a viva a consagração. Volta a viva a escola bíblica. Volta a viva o fundo da palavra. Deus está dizendo para alguém aqui volta a ser luz. Glória a Deus. 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 A reu. Aleluia. O meu problema com você é que você perdeu a utilidade. Você não está servindo na Não faz pra nada! Gelada! Gelada, você cura! Você sacia sede, você desperta! Só que você não desperta mais ninguém e não sacia sede de ninguém. Eu não sei como tem gente que diz que é crente. Eu não sei como tem gente que diz que é humano. Eu não sei como tem gente que diz que é profeta. E é capaz de ver alguém nas drogas, na bebida, na prostituição. É mais pro grave ele falar mal do que levar água pra saciar sede dele. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Tu tá vendo gente morrendo do teu lado? Você não é capaz de despertar alguém e dizer, acorda, Jesus tá voltando. O problema é que a gente quer julgar, o problema é que a gente quer falar. Meu Deus! Mas a gente não é capaz de despertar alguém, de despertar alguém. De saciar sede de alguém. Deus está dizendo pra alguém essa noite aqui, por favor, com muito respeito e carinho, volta a ser útil. Amém! Pode falar uma coisa? Entre a igreja de Laodiceia e a mulher samaritana, eu prefiro a samaritana, apesar de não valer muita coisa. O que é isso, pastor? E apesar do que o senhor tá falando, não valer muita coisa porque era samaritana, gente. Samaritana e judeu. Não se combinava. Judeu olhava pro samaritano dizendo, não presta, raça aluno. Uma guerra desde 722 a.C. Todo mundo sabe disso. Dali pra cá, judeu samaritano não se combinava. Mas entre a samaritana e a Laodiceia na questão de sacia séria, eu prefiro ela. Aleluia! Como assim, pastor? A Bíblia diz que Jesus muda a rota e vai atrás da mulher. Olha isso aqui. Aquela mulher, primeiro problema, era samaritana. Segundo problema, era mulher. Qual o problema de ser mulher, pastor? Pra você, nada. Mas pra judeu, judeu só via a mulher como objeto de procriação. Pra nada mais servia. No terceiro, aquela mulher tinha 5 maridos. Teve. E o que ela tinha, não era dela. Tanto é que ela vai buscar ela sozinha, porque as mulheres não queriam andar com ela. Sozinha. Teve 5 maridos que ela tinha, não era dela. Quando Jesus chega lá, Jesus quebra dois paradigmas. Primeiro, racial e ético. E étnico. Ético e étnico. Ético, porque mulher e homem não se falavam sem a presença do marido com a mulher. O homem não pronunciava a palavra para a mulher se o marido não tivesse. E ela não estava com o marido, ele estava sozinha. E étnico, porque raça, judeu só vai lidar no combinado. Jesus quebra esses dois paradigmas. Quando ele chega lá, ele pronuncia a palavra para a mulher e o marido não estava. Jesus fala assim, me dê água. Ela fala assim, como pode ser um judeu? Pede a mim que sou samaritana a água para beber. Primeiro, samaritano e judeu sucumbiram, não se falam. E outra coisa. Jesus fala assim para ela assim, se tu soubesse quem é que te dá-me de beber, tu me pediria, eu te daria água viva. Aí ela fala para Jesus assim, mas o senhor não tem cântaro para ter acesso a água. E o poço é fundo. Como me daria água para beber? Se o poço é fundo e nem câmbio tu tens. Só que ela não entendeu. A proposta de Jesus não era ter acesso ao poço. A proposta de Jesus é que ela tivesse acesso a fonte. E qual é a diferença de fonte para poço? É que a água de poço é parada. Jesus! A água de poço não muda. Você tira a água agora. Depois de 5 minutos, volta a tirar a água. É a mesma água que você tirou 5 minutos atrás. Jesus! A vida daquela mulher era um reflexo da água que ela bebia. Assim como a água do poço estava parada, a vida daquela mulher estava parada, ela bebia daquela água. O que Jesus estava dizendo para ela era assim. Enquanto você viver dependente desse poço, dessa água parada, rota, a história não muda. Mas depois de você beber da água que eu tiver, água da fonte. E como funciona a água da fonte? Você tira a água agora e depois volta com a caneca. A água já não é mais a mesma. É a nova. O que Jesus estava dizendo para ela era assim. Chega que viver dependente nesse poço. Eu tenho novidade de vida para você. Só que quando aquela mulher prova daquela água. Escuta aqui. Quando aquela mulher prova daquela água. Duas coisas que Jesus precisava resolver na vida daquela mulher. Problema da sede e problema do cântaro. Porque uma coisa é você ter sede e não ter o que te dar acesso a água. Você morre de sede. Aquela mulher tinha sede e tinha o que dar acesso àquela água parada. Então Jesus precisava saciar a sede dela. Acabar com a sede. Dar o fim na sede. E dar um sumiço no cântaro. Eu vou dar um recado para alguém aqui. Duas coisas hoje Jesus vai acabar na sua vida. Essa sede exagerada. Desenfreada. Que você não consegue controlar. E além de acabar com essa sede ele vai dar um sumiço nesse cântaro. Ele vai sumir com esse cântarozinho aí. Que te dar acesso a essa água que não muda a tua vida. A tua história está se repetindo. Porque você tem um cântaro de te dar acesso a essa água parada. Que não muda. Por isso que essa história é repetida. É mesmo. Ele vai acabar com essa sede. Ele vai sumir com esse cântaro. E quando aquela mulher se tornar uma fonte de água viva. Por isso. Essa era a proposta de Jesus. Tornar ela uma fonte de água viva. Ela se torna melhor do que a Odisseia. Por que? Depois que ela se torna fonte. Ela não monopoliza a água. Ela não segura a água. Ele tem a água. Dizendo a água é minha. A água é minha. A água é minha. Meu Deus. É só minha. Não. Aquela mulher se tornou fonte. Fonte não pode ter medo de acabar a água. Porque acabar a água é poço. Fonte não. Fonte não. Ela tira, mas ela sai. Ela se torna fonte. Fonte. Meu Deus. E ela não monopoliza. Não segura. Não retém água. Ela chega lá na cidade. Esse cara. Melhor do que ela Odisseia. Ela vai gritando. E imagina o mesmo que ela chega. Ela dizendo. Mulherada. Fala mulher. O que que foi? Quem que é a água aqui? Ale. 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 Eu tenho água que sacia, serve! Glória, 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 glória. Meu Deus! Quando você chegar em casa, diga pra alguém que eu tenho água que vai acabar essa sede. Glória, 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 glória. Para de reter! Divide a água! Glória, glória, glória! Glória, 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 glória. Você é fonte ou é poço? É a fonte! É a fonte! Dá para o cachaceiro falar assim Eu tenho uma água que acaba com essa cachaça aí Que água é essa? Não é essa loba não, é da fonte É a fonte! Olha! E eu gosto de dividir água Sabe por quê? Porque no tempo de pandemia o texto que mais foi usado É o ex do doce Foi ou não foi? Sangue nos umbra-se da porta Mas olha isso aqui Olha o que Deus diz para o povo de Israel Mata o cordeiro Mata o cordeiro Passa o sangue do cordeiro nos umbra-se da porta E se uma família for pequena para o cordeiro Olha isso aqui E se uma família for pequena para o cordeiro Divide o cordeiro por mais ou menos Olha o que Deus está dizendo Se uma família for pequena para o cordeiro Divide o cordeiro por mais uma família A mulher dividiu a água Mas a ordem de Deus para os hebreus era dividir o cordeiro Só divide o cordeiro Quem entende que o cordeiro é maior do que a família Sabe por que você não dividiu um pedaço do cordeiro ainda? Porque você acha que é maior do que ele Ele está enganado Ele é maior do que você Olha Jesus Olha Jesus O cordeiro é maior do que você e sua casa junto E para resumir aqui O cordeiro é tão grande Tão grande, Márcio Tão grande Que um dia o cordeiro foi dividido por um casal no Gênesis Só que um casal não bastava para um cordeiro Ele é tão grande, tão grande o cordeiro Que um dia no Expo foi dividido por uma família Mas uma família não bastava para um cordeiro Ele é tão grande, tão grande Que um dia 20 e 16 O cordeiro foi dividido por uma nação Mas uma nação não bastava para um cordeiro O cordeiro é tão grande Que um dia no Expo foi dividido O cordeiro morreu pelo luto E para você estar aqui hoje É porque um pedaço do cordeiro te alcançou Cadê o cordeiro desse povo? Cadê o aleluia desse povo? O pedaço do cordeiro te tirando o povó Do pacote, da maconha, do pão, da macacha O pedaço do povo É por causa do cordeiro É por causa do cordeiro Disseram que você não teria jeito Mas o cordeiro disse Tem jeito Quem te dá o pedaço do cordeiro? É por causa do cordeiro É por causa do cordeiro O cordeiro vai baixar Se o povo era em choque, quem se dá pra dar mudança, pode ser a morte agora, que é a liberdade, a liberdade, a liberdade, a liberdade, a liberdade, a liberdade, a liberdade. O povo era em choque, quem se dá pra ir? Mas eu sinto só da noite, que eu vou até no vivo, e chame a minha graça, e chame a minha cabeça. E aí! E aí? Ah! Diga pra esse irmão que tá causando, do Diga Cleo, eu sei que eu não pasho a mão, mas o Diga Cleo, Diga Cleo, o Diga Cleo, o pedaço do condenado é suficiente pra mudar a história da torca, minha esposa. Fui imitando-a, mal, mal, mal! Fui imitando-a, meia, meia! Não diga, só! Não diga, só! Não diga, só! Não diga! Não diga! Não diga! Vamos, vamos! A CIDADE NO BRASIL 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 NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A AMGOR Não, você não entendeu Eu estou falando de Jesus de Nazaré O Nazareno, só tem 12 E posso te falar? Passaram dois mil anos Estão falando dele até hoje O que o senhor quer dizer, pastor? Eu já estou dizendo É a quantidade de seguidores que te seguem É o regalo que você deixa para o seguidor que te quiser Vai continuar, que é o regalo que te deixa Não é a quantidade Não é assim, daí? Ô, meu irmão, eu tenho dó Pena Sabe por quê? Porque Deus disse, eu rejeito Irmão, você rejeitado por Deus Os soberanos Está escrito na Bíblia E elas ouviram-te Eu estou a graça Se sente muito Se acha muito Pé desgraçada Pobre Seca Está nu, está nu Está pelada Irmão, deixa eu te falar uma coisa Jesus está chamando uma igreja De pelada que vende roupa Meu Deus do céu Olha o que ele está chamando de nu Pelado Nu Olha isso aqui Mas veja que vende roupa Irmão Principalmente mulher Nem homem nem tanto Mas mulher Quando vende roupa Antes de vestir as outras Veste ela primeiro Agora Laodiceia tinha veste Para tampar vergonha dos outros Mas a gente ia para tampar a vergonha dela Aleluia 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 Oh glória Oh glória Oh glória Deixa a vizinha da palavra de serra Para passar vergonha Aleluia Aleluia Está aparecendo Todo mundo está vendo Que você bateu no peito e se achando Puta cega Tratava da vista dos outros Mas não tratava da vista dela Aleluia Aí ele vai dizer assim Este está a porta e bato E se alguém ouvir a minha voz Bater na porta É coletivo Ouvir a voz é individual Por isso que ele diz Este está na porta da igreja e bato E se alguém E se todos ouvirem Ele diz isso Ele diz se alguém Porque é possível Estarmos todos reunidos aqui Agora E sair gente daqui Dizer assim Eu não consegui ouvir a porta dele Porque bater na porta É coletivo Ouvir a voz é individual E se alguém Ouvir a minha voz Porque Jesus Diz se alguém Ouvir a minha voz Deixa eu te explicar Uma coisa aqui Jesus disse As minhas ovelhas Conhecem a minha voz Jesus disse As minhas ovelhas Conhecem a minha voz Porque posso te dizer Uma coisa No século I Na Palestina Os pastores Colocavam os rebanhos As ovelhas Dentro de um só prisco Todos os pastores Dentro de um prisco só Pela manhã Ele tinha que vir E recolher O rebanho E levar para o pasto Beber água Comer Só como que reunia Cada um Seu rebanho Estava tudo misturado Mas cada pastor Tinha um gesto E uma palavra Chave Que reunia Agrupava todo o rebanho De uma vez só Ele não precisava Sair catando Por que Jesus disse As minhas ovelhas Ouvem a minha voz E a conhecem Porque é possível Bem usar o gesto Do pastor A palavra do pastor Mas não seu pastor Jesus Meu Deus Pode ter mensagem Do pastor O canto do pastor A visão do pastor Mas não seu pastor Meu Deus Aleluia E quem conhece A voz do pastor Não vai para qualquer coisa Meu Deus Aleluia 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 Maria Magdalena Conhecia tanta voz Do pastor dela Que quando Jesus Ressuscita Ela vai procurá-lo E ela está Vando para o sepulcro E Jesus diz Maria Magdalena Ela descosta Diz Rabi Ela não precisou virar Para reconhecer Porque ouvei E reconhece a voz A verdade é Aleluia 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 E se alguém Ouvir a minha voz Aleluia Eu quero perguntar A alguém que está aqui Uma ovelha Perdida Que precisa voltar A ser útil Que essa noite Entendeu essa palavra E que queira Voltar Para os braços Do seu pastor Aleluia A alguém aqui Essa noite Que entendeu Essa simples palavra E que diz Pastor Eu quero Voltar Eu quero voltar A ser um Eu quero voltar A trabalhar Eu quero voltar A me envolver Eu quero voltar A ser crente Olha Um jovem lá atrás Alguém pode trazer E Aleluia Isso Olha O meu Vem 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 Adeus!